O site Cartelo Poeta, presente no relançamento da Escola de Samba, Mocidade da Praia, que no ano de 1981 foi campeão do Carnaval Capixaba, cujo pai era o presidente da escola, José Luiz Pires, o que inundou, e hoje o seu filho Luciano Pires, junto com a Binegados, pessoas que nasceram na época que a Mocidade era uma grande escola de samba no nosso Carnaval, faz o relançamento da escola. José Luiz, José Luiz, não, desculpa, graças a Deus, você está no céu olhando pela sua Mocidade e pelo seu filho. Luciano, durante muitos anos, após a Mocidade da Praia deixar de desfilar, vocês foram para o Império e você foi compositor da escola, campeão da escola e foi também vice-presidente. Se afastou da escola para retomar a Mocidade da Praia. Fala um pouco a razão ou as razões do recorno da Mocidade da Praia para o Carnaval Capixaba. A razão é simples, a razão é uma instituição dessa não poderia ficar fora desse evento cultural da cidade, de calendário cidade, maior evento do estado e a Mocidade não podia ficar fora eternamente. E nós voltamos, cheio de felicidade no coração, para fazer bonito. A Mocidade, vamos voltar na década de 1980, teve um desfile, tem um desfile, fez um desfile, que é inesquecível, falando sobre a pintora Nice. E foi feita uma comissão de carnaval na época, Haroldo Orga, César do Café Glória e seu pai, aquele trio que levou a escola a ser campeã do carnaval. Logicamente que os tempos são outros, mas o que você espera da Mocidade da Praia nesse retorno? A gente espera o que a gente busca, né? Nós esperamos uma família, uma equipe unida, projetos culturais, projetos sociais, responsabilidade fiscal. Muita alegria, escola de gente feliz. Já está definido o enredo da escola? Já está definido, mas é surpresa. Em breve nós vamos lançar e Pedrada. Pode ser, pode ser. É o relançamento do carnaval de 1981, que seu pai foi presidente, foi campeão com a escola? Vai ser uma reedição, mas ainda é surpresa. Pelo meu falo carnavalesco só pode ser de 1981 ou 1984. Das duas ou não? Ou não. Ou não. Quais são as questões de segmentos da escola? Harmonia, bateria, carro de som, que não é segmento, mas faz parte do contexto. Casal de mestre de sala e porta-bandeira, carnavalesco. Como é que estão essas definições das contratações de profissionais para desempenhar e bem essas funções dentro da mocidade? Primeiramente, nós buscamos a participação de pessoas que não estavam envolvidas. Chegou muita gente, graças a Deus o nome e a mocidade da praia não foi esquecido. Muita gente da antiga, mas nós tínhamos muita responsabilidade de escolher essas pessoas. Tanto para não ficar aquela imagem que a escola voltou, mas está vindo gente de ontem escala, todo mundo é bem-vindo. Mas hoje nós tínhamos um time 10, nota 10, que começa com uma diretoria executiva unida à guerrilla. Hoje nós vamos trabalhar com o diretor de harmonia, uma comissão de harmonia. O grupo se reúne e dali traça as definições para poder aplicar no dia a dia da escola. A escola, o alicerce dela é em um bairro nobre da cidade de Vitória, Praia do Canto. Como é que está a aceitação dos moradores da Praia do Canto para o retorno da escola, ensaiando lá no clube de pesca, lá no final, onde seu pai também foi presidente, você é o atual presidente. Como é que está o enganjamento dos moradores, da associação de comerciantes da Praia do Canto em prol da escola? O legal da coisa é que nós somos de lá, a escola é dali. Então isso já ficou bem claro para a nossa região, para o nosso bairro, que nós somos representantes legítimos e que somos de um grupo orbeiro. Nós vamos fazer esse movimento com ordem. E aí a gente tem o apoio da Associação de Moradores, da Praia do Canto em nome do presidente, Cezinha. Nós temos apoio da Comissão de Vitória com a Secretaria de Turismo e da Secretaria de Cultura. Enfim, a coisa está toda amarradinha para que dê tudo certo. Mas voltando àquele assunto lá da Comissão de Harmonia, nós temos o nosso mestre de parceria, mestre Renatinho, que é mestre Nota 10. Nós temos a coordenadora de baianas, a Mônica, a Dianira, que são pessoas que já têm uma passagem no Carnaval. Nossa ala de parceria está sendo ocupada pela Raíssa, que é uma bagagem muito legal. Mestre Sala e Porta Bandeira, está vindo na Bejafloa, a Fernanda e o mestre Sala Marquinhos, que são pessoas excelentes. Hoje vamos dar um show aqui com o nosso pavilhão. Comissão de Carnaval, ao invés de simplesmente um diretor de Carnaval, vai ser uma comissão de Carnaval. Falando de Praia do Canto, nós vamos falar de qualidade. Nossa direção musical hoje é da Terrinha, do bairro, é o nosso João Machado. E ganhador de vários sambas no Carnaval Capixaba. A gente está feliz da vida, família. Para encerrar, vamos sair um pouquinho da mocidade, mas você foi um dos idealizadores para a criação de uma nova liga, que você não botou o nome de liga, botou o nome de federação, você e os outros diretores. Qual é a razão, ou qual foi a razão principal da criação dessa federação? E o que é que os sambistas capixaba podem esperar em prol do engrandecimento, do desenvolvimento do Carnaval Capixaba? Sobretudo porque são todas as escolas que estavam paradas, sem abrilhar o nosso Carnaval, com exceção da Impédio de Fátima, que desfilou em 2015, 2016. Qual é a razão dessa federação e o que o sambista pode esperar dessa federação? A razão foi ganhar espaço de comunidades que não estavam presentes nesse projeto Carnaval de Vitória do calendário. E aí essas comunidades se uniram e fizeram uma instituição que tem como objetivo agregar a festa, um trabalho sério, um trabalho limpo, como vários aqui já vêm fazendo, visto muita gente boa no samba, mas é uma galera nova aí, com gás, que é pra agregar. Luciano, sucesso para a Mocidade da Praia, que a Mocidade da Praia eu participei do Carnaval de 1984, junto com o soldoso, José Luiz de Nó, seu pai, e que a Mocidade da Praia volte, volte forte, abrilhantando e fazendo justos a uma grande escola que ela foi no passado, que eu espero que seja no presente do meu filho. Muito obrigado, nosso carteiro poeta, gente boa, amigo, de muito tempo. O que eu tenho pra pedir é que essa galera do Carnaval chegue junto. Hoje ainda tem pra mostrar essa festa linda, organizada. Vão ter várias outras. Vai vir aí o Carnar Raiá da Mocidade. E a gente conta com a presença de todos, escola de gente feliz, vem pra Mocidade, vem pra praia. Vai lá pra sua festa, parceiro. Um abraço.